Dois canais serão destinados à retransmissão da TV digital. A população do município paranaense de Paragominas e do distrito de Porto Tombretas e Orixinar vai sintonizar a programação da TV com tecnologia digital dos canais 47 e 40, respectivamente. Ambos foram consignados para a execução do serviço de retransmissão de televisão, o RTV, em caráter primário. As emissoras que já operavam no padrão analógico passarão a retransmitir com qualidade superior de som e imagem, além de terem assegurado a proteção contra interferência no sinal. As portarias que formalizaram autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União e as emissoras poderão manter a retransmissão tanto nos canais analógicos quanto nos digitais até em dezembro de 2023, ou seja, no ano que vem, quando a televisão analógica será desligada. Porém, caso queiram, a gente já trouxe até essa informação que não fala mais, mas eu volto a repetir, poderão desligar voluntariamente sinal analógico antes do prazo, desde que o digital, o canal digital lá, esteja em operação. Se você tiver uma emissora e a emissora não estiver ainda com sinal digital ligado, você não pode desligar assim, fazer esse processo antes do prazo previsto. Tem que cumprir a lei, tem que seguir direitinho, essa é uma regra, essa é a informação do Ministério das Comunicações.